Sem dúvida nenhuma, nós estamos discutindo, eu tenho meu nome em consenso dentro do meu partido, o PMDB, nós estamos discutindo com os demais partidos, o DEM, o PP, o PT, o PPS, o PSB, o PDT, enfim, o PR, que compõe o arco de aliança. E nós vamos, a cada dia que passa, está avançando mais essa discussão. Eu tenho certeza, se você perguntar para mim, se eu tenho vontade de ser governador, tenho vontade, estou preparado para ser governador desse Estado, porque conheço todos os municípios do Mato Grosso, como poucos, a realidade, as dificuldades regionais, os problemas da região, e nós estamos aí fazendo um grande trabalho com o deputado Riva, que pretende ser candidato a Senado da República, com uma grande vantagem na frente dos demais nomes que tem aí. Portanto, se nós conseguirmos aí uma chapa consensuada lá em maio, junho, na época das convenções, o ano que vem, aí o PP entrando com o Senado, o PR com o Senado, se der certo esta chapa, meu nome sendo homologado como candidato, eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos fazer uma grande composição. E tem o PT também, o PT que está brigando por essa vaga com grandes nomes das séries e do Abicalil, que são grandes nomes aí para o Senado. Portanto, nós vamos ter que ter habilidade para manter a unidade e fazer uma boa chapa de consenso, mas dentro do arco de aliança que elegeu o governador Blairo Maggi e Silvão Barbosa lá em 2006. Nós temos a certeza que se for desprendido, se todos for desprendido de vaidade, nós mantermos a unidade, nós faremos a sucessão sim para uma boa chapa aqui para o Estado de Mato Grosso ter a sequência desse desenvolvimento que está acontecendo. Para ficar bom, o Blairo poderia virar ministro ou vice-presidente, né? Sem dúvida nenhuma. Seria um bom nome, não só para Mato Grosso, mas para o Brasil pela sua capacidade e experiência.